11 para as 8, 9 graus é a temperatura. Páginas cotidianas. Páginas cotidianas. Com Dirce Becker Delvin. Oi Dirce, bom dia. Oi Nicolas, bom dia. Oi Paulo, oi Renato. Oi Dirce, muito bom dia. Bom dia, bom dia pra você que nos acompanha. 71 anos de rádio independente. Ontem eu lembrava da primeira relação que eu tive com o rádio quando meus pais compraram o primeiro, então, aparelho. Uma caixa que parecia uma caixa de abelha, cor de rosa e verde limão, Nicolas. E colocaram num lugar de destaque na nossa casa pra que todos pudessem ouvir. E eu lembro que pouco a pouco nós fomos reconhecendo as vozes até que nós conhecemos e reconhecemos de longe a voz de Lauro Matias Miller, que acabou sendo uma espécie de familiar nosso, Lauro Miller. Lá pelas tantas, a nossa mãe nos trouxe pra cidade pra conhecê-lo. E eu lembro bem quando ele foi nos receber, ele saiu do estúdio pra nos receber. Eu acho um gesto tão lindo. Nós, tímidos, crianças de interior. E a mãe na frente dele disse, vocês, se quiserem vencer na vida, sejam parecidos com esse homem. Sigam seus conselhos. E aí, eu não sei se foi isso, mas acabei me tornando jornalista. Talvez eu tenha me inspirado, sim. E por isso tenho tanto orgulho de fazer parte dessa empresa há 22 anos, quase. Acontece que em 2000, quando eu me formava em jornalismo, começou-se a dizer na universidade que a profissão de radialista talvez fosse acabar com as novas tecnologias, o rádio iria ganhar um outro lugar e talvez tivesse menos espaço. Nós estamos em 2022 e na semana passada eu recebi uma mensagem de uma família. Eles são de São Jacó, interior de Estrela. A filha, ela é engenheira de produção, a Carla. Ela diz o seguinte, Olá, Dirce, nós somos uma família do interior. E todos os dias, após a ordenha, é a hora do nosso chimarrão. Hora em que meus pais estão sempre ligados na rádio independente. Vou me prozear um pouco agora, porque ela diz, todos fazem silêncio para ouvir suas histórias. Aliás, hoje ficamos emocionados. Gratidão a vocês. Sucesso sempre. Forte abraço. A família de São Jacó, o sobrenome deles é Erebring. Foi a Carla que me escreveu. A Carla Erebring. Acho que o Paulo vai dizer melhor o sobrenome. O Olávio e a Ilde. Erebring. Isso, isso. Obrigada a vocês, audiência. Dizer que, assim como essa família, tantos nos acompanham. E é por isso que a gente está aqui. E como diz o Lauro Matias Miller, por hoje é só. Bom, acho que é fundamental esses registros de ir-se num dia especial como hoje. Vou pegar o recado aqui do Waldir Mittelstadt. Mittelstadt, o popular Chuveirinho, que mora hoje em Lajeado. É Mittelstadt. Mittelstadt. Sempre falei errado. Paulo, como é que tu fizeste para aprender a falar esses sobrenomes em alemão? Tu que não és de origem alemã. Se dedicando e o professor Richter, esse prefeito porquetinha, foi um dos que nos auxiliou muito. Bom, Paulo, ele fala o Chuveirinho, que ele é ouvinte desde o tempo do Nerlinho e acompanha o Acordo da Rio Grande, Paulo, há 35 anos. Programa que deve completar 40 anos agora neste mês de julho. Junho, junho. O Acordo da Rio Grande começou junto com a Tropicana FN. Primeiro de julho. Primeiro de julho, foi a virada do mês. Não, 40 anos vai completar neste ano. O Acordo da Rio Grande, parabéns para todos vocês, todos nós, né? Que fazem o programa. Tanto que, como diz essa família, quando eles cuidam do seu gado, pessoal do interior, né? Pessoal da cidade que está indo trabalhar, diz, ó, estou no meu carro, acompanho vocês. Acho que é isso que produz sentido, né? De se fazer rádio, que previam lá em 2000 que iria acabar. Em 2022 estamos a todo vapor, né? Nicolás, claro, em outras tecnologias também. Tem programa mais antigo que o Acordo da Rio Grande, na grade da Rádio Independente, pelo menos com o apresentador. Acho que não, né, Paulo? O que mudou nessas quatro décadas aí de programa? O programa evoluiu. Nós fazíamos o programa sozinhos no início, né? Nem operador não tinha. Foi evoluindo. E por que os passarinhos na abertura? Como foi isso? Era o acordar das pessoas? É, é pra ser, porque os passarinhos, as pessoas citavam que ouviam, eu sabia cantando, os passarinhos cantando. E aí se teve a ideia, o Elton nos auxiliou bastante. Aí se teve a ideia de fazer com pássaros nossos, né? Cenários nossos também aqui. Onde foi feita a gravação? Boa parte dos pássaros na minha propriedade. Olha só isso, eu também não sabia. Tu sabia? Sabia, sabia. Olha só. Lá tem muito pássaro. Mas que bonito, construído aqui na nossa região, né? Não, os pássaros nossos, é uma realidade bem nossa. Mas era pra ser caracterizado como a Rádio Independente sempre primou, né? Não há necessidade de copiar, de importar. Nós temos um potencial aqui e se procura desenvolver isso. Bom, obrigado, Dirce. Gente, bom dia, parabéns a todos. Tenham um abençoado. Dia 71 anos, Rádio Independente. Agora 5 para as 8, 9.1 a temperatura. O sol começa a dar as caras. A gente vai para o quadro.